Anda logo, anda logo, anda logo, anda logo, anda logo Pera, pera, deixa eu ver o que a gente faz, pera Tá chovendo, mas a gente tem que ir, vem, 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 vem Ai, gente, vocês não sabem o que aconteceu Deixa eu abrir, deixa eu abrir, deixa eu abrir Entra, 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 entra Corre, meninas, corre, corre, corre Entra, 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 por favor Ai, vocês não sabem o que tá acontecendo Acabaram de me ligar, disseram que estão invadindo a nossa casa aqui no Guararapes, gente Que invadiram a nossa casa Entra rápido, entra rápido Tô com medo Calma, não precisa ficar com medo Elas querem ir lá atrás porque elas tão com medo, elas querem ir escondida Eu falei pra elas que elas vão comigo porque não tem ninguém pra ficar com elas aqui Vou ficar aqui Ai, eu vou ter que levar, mas eu falei que elas não vão descer do carro porque eu tô preocupada, entendeu? Ai, eu falei, vai lá pro fundo, espera lá Isso, entra aí e agacha, tá, por favor Eu tô com medo, eu tô com medo Calma, fiquem calmas, agacha aí, agacha aí, vai, agacha Me dá um espaço pra me agachar Vai Isso Tem uma vizinha que tem o nosso número de telefone Ela ligou e falou Calma, deixa eu me acalmar Ela disse assim Olha, é melhor vocês ligarem pra polícia Porque eu vi um monte de homens Pulando o muro da casa de vocês E ela tava até preocupada Achando que a gente tava lá dentro E aí, eu falei Cara, o que eu faço? Tipo, todo mundo saiu de casa Todos os homens Tipo, o meu marido O meu pai O meu cunhado Ninguém tá lá Ninguém Eu falei, eu tenho que ir, entendeu? Eu não tenho o que fazer A minha casa é tão perto da casa da minha mãe Agora parece uma eternidade Eu nunca chego, nunca chego Gente, eu tô chegando Meninas, agachem, agachem, agachem Olha, essa é a casa, gente E a vizinha é aquela ali da frente Eu vou parar o carro aqui Meu Deus Será que eles estão lá dentro? Não tô vendo ninguém Espera Não consigo ver ninguém Não consigo ver ninguém Agacha Fiquem quietinhas aí Tá? Meu Deus Ó, eu só vou verificar se elas estão bem escondidas Meninas Se esconderam? Uhum Ó, eu pedi pra elas fazerem uma cabana aqui atrás Não sai debaixo da coberta Não sai do carro Fiquem aí, combinado? Por favor Eu já volto Olha, eu vou sair devagar Pior que tá chovendo Eu não vou poder sair muito devagar, não Fiquem quietas aí, hein Por favor Ai, cadê a chave da casa? Meu Deus do céu Onde que eu suquei a chave da casa? Tá aqui a chave Eu vou olhar primeiro aqui Será que eles estão lá dentro? Eu vou entrar Ai, eu não sei qual que é a chave Meu Deus Ai, não é essa Abriu Cara Será? O que que é aquilo? Tem um colchão ali Gente, será que invadiram a casa realmente? Espera, eu tô tentando tirar a chave Porque vai que eles estão aí e me prendem aqui dentro Ah, sai chave Pera O que que eu faço, gente? Será que eles estão aí? O que que eu faço? Deixa eu abrir essa porta Ou eu vou pelo fundo Cara, eu não sei o que eu faço Tô muito nervosa Tô até tremendo O que que eu faço? Vou tentar abrir essa porta Abriu Abriu a porta Será que eles estão aqui? Tá um silêncio total, gente Espera Vou tirar a chave Vou ficar com ela na mão Porque eu não quero que ninguém me tranque aqui dentro Gente Cadê essas pessoas? Nossa, eu vou ficar gripada Vou ficar gripada Será que tem alguém aqui? A porta tá fechada Caraca Não para de espiar Não tem ninguém aqui Será que eles estão lá em cima? Não tem ninguém aqui, gente Olha isso Tá vazio Eles devem estar lá em cima Eu não tô nem aí Eu vou Eu vou dar um grito Se tiver alguém aqui Vou dar um grito Será que eu deveria ligar pra polícia? Vocês escutaram? Escutou esse barulho? Será que eu deveria ligar pra polícia? Espera Estou no carro Eu não tranquei o carro Espera Deixa eu ver aqui primeiro Será que eu deveria ter trancado o carro? Tá trancada a porta Ei Tem alguém aí? Tá trancada a porta, gente Tem alguém aqui Tem alguém aqui Eu vou chamar a polícia Eu vou chamar a polícia Tem que bater na minha casa Eu preciso sair daqui Eu preciso sair daqui Ai, porta abre Por favor Trancou Ai, como que abre essa porta? Abre a porta Abre Eu preciso sair daqui Eu vou trancar eles aqui dentro Eu vou trancar eles Ah Tranquei Ah Meninas Ah Meninas Cadê as meninas? Meninas Meninas Elas não estão aqui, gente Cadê as meninas? Elas sumiram Elas sumiram Lara Isa Anne Cadê essas meninas? Gente, elas sumiram Elas não estão dentro do carro O que eu faço agora? Eu vou dar uma volta Pra ver se eu encontro elas Meu Deus Eu não acredito nisso O que que aconteceu? Será que elas ficaram com medo E saíram do carro? Elas não podiam ter saído do carro Eu falei pra elas não saírem daqui Vou dar uma volta no quarteirão Pera Liga, liga, liga Carro, liga Ai meu Deus Espera O que que eu faço? Cadê essas meninas? Cadê? Elas têm que estar por aqui Elas têm que estar por aqui, gente Por que que elas saíram de dentro do carro? Lara, Isa Anne, cadê vocês? Gente, por que que eu trouxe elas? Eu não acredito nisso Elas não podem ter ido longe Eu nem demorei lá dentro Gente, espera E se elas tiverem entrado? E alguém pegou elas? Eu tenho que voltar lá pra casa Ai, eu não acredito nisso Eu tenho que voltar rápido Rápido, carro Rápido Vamos, 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 vamos Eu preciso voltar rápido Socorro Tô chegando, gente Eu vou ligar pra polícia Porque tem alguém lá dentro Tem alguém trancado lá no quarto Apesar de que a pessoa Ficou realmente trancada Porque eu virei a chave Ela não vai conseguir sair de lá de dentro Então eu vou entrar Pra ver se eu encontro as meninas Vai que alguém Outra pessoa tava lá E eu não vi Entendeu? Eu tenho que entrar Eu tenho que ter coragem Nossa, abre porta Abre porta Ai, eu preciso logo Eu preciso ir logo Vamos Qual que é a chave? Eu preciso abrir isso aqui Ai Lara Isa Anny Meninas Eu vou entrar Eu só não vim aqui no fundo Elas podem estar aqui Pode ter alguém aqui, gente Ali tem uma casa de máquinas Será que eu vou? Eu não sei se eu vou Se eu não vou Eu não sei Eu vou ter que ir É a minha filha Minhas sobrinhas Não Elas não estão aqui Não tem ninguém aqui, gente Gente, cadê essas meninas? Cara Deveria ter alguém ali Eu acho que eu vou voltar lá Espera Eu esqueci de olhar aqui Tem um banheiro aqui também E um corredor aqui atrás Deixa eu ver nesse banheiro Deixa eu ver Não tem ninguém aqui O que que eu faço? Será que a pessoa Entrou com elas E se trancou lá no quarto? Eu vou ter que entrar Eu vou ter que abrir Aquele quarto, gente Porque vai que eles estão com elas Lá dentro Eu vou abrir Eu vou abrir Espera Cara, como que é a abração? Ai A chave, gente Tudo tem chave aqui Meu Deus do céu Abre a porta Abre Ah, não é essa Cara Abre, por favor Abre Nossa, nenhuma quer abrir, gente Socorro Qual que é a chave dessa porta? Ai, meu Deus do céu Não tô abrindo Qual que é? Abre, por favor Cara, não quer abrir Por favor Abriu Abriu, abriu Abriu Vou deixar isso aqui aberto Porque se eu precisar correr Vai dar certo Ai Eu vou lá, gente Tem que ter coragem de ir O único lugar que elas poderiam estar lá em cima Mas a porta já estava fechada quando eu entrei Elas não podem estar aqui Só se alguém trouxe elas pra cá Eu vou abrir Eu preciso ter coragem e abrir essa porta Preciso Ter coragem Abre Não tem ninguém aqui Nem aqui Gente, cadê as meninas? Esse é o último quarto Meu Deus Espera A porta tá fechada Espera Não tem ninguém aqui É a última porta, gente Elas têm que estar aqui Elas não estão aqui Cara, onde elas estão? O que aconteceu? Não tô entendendo mais nada Não tem ninguém aqui Eu vou ligar pra vizinha Espera Eu vou ligar pra ela Alô? Dona Maria? É, Renata Então Eu vim aqui na casa Mas não tem ninguém A senhora viu eles saindo? Não acredito Mas eles estavam sozinhos? Eu tô procurando minhas sobrinhas Três meninas A senhora viu também? As meninas Não viu? Mas quando a senhora viu eles saindo Eles estavam sozinhos Eles não estavam com as meninas Tá bom Não, tá bom Obrigada Gente Ela falou que as meninas Não estavam com eles Mas que eles saíram daqui Ela disse que eles saíram Agora eles saíram antes de eu entrar? Ou depois? E cadê as meninas? Gente, onde que elas foram parar? Não sei o que eu faço Gente Minha irmã vai me matar Meu irmão O Giovanni Eu sumi com as meninas Não sei mais o que eu faço Ah, tem um lugar que eu não olhei A garagem A garagem É isso Cadê? O que vocês estão fazendo aí, gente? Que susto Como que é? Mas eu levei o maior susto Eu procurei vocês E vocês não viram saindo com o carro? Não Gente, eu saí com o carro Vocês ficaram aqui sozinhas E se os homens estivessem aqui? Não pode fazer isso, né? Tinha que ter ficado lá me esperando Ainda bem que isso é só uma novelinha, né? Ó Se vocês gostam muito de novelinha com as primas Dá muito like Se inscreva aqui no canal da Lara Que ela tá chegando a um milhão de inscritos E a gente se vê no próximo vlog Beijo Tchau Tchau, tchau